Que bagunça eu fiz? Tom e Rob estão desenhando mais? Apareceu uma bagunça Ah não, Tom, você fez um garranço Diz o Rob É mesmo, eu vou pegar uma esponja É hora de dormir Vou ter com a esponja Ah não, isso não ficou normal assim Só mais uns minutinhos de treino Vamos pegar a bacia É isso Você está conseguindo Mais alto Agora vamos levar você para a cozinha E aí, levando ele para a cozinha E aí, nós fizemos uma canapia Bozinha Fora daqui, essas músicas malvadas Bem linda, vem ver uma coisa Por quanto não está nem um pouquinho bagunçado Tá bom, você sabe linda Está tudo lindo Os vais atacar e ver isso Como fazer, Belinda? Não tem problema Mas tem problema Mas exatamente BIZGOSA ABRANDOME TELETE BIZGOSA Pís Russians A upp수 Not perfect 5 6 8 9 9 10 11 kommen 14 20 gua 7 Legenda por Sônia Ruberti